Oi, essa dica é sobre uma coisa que eu chamo de ondinhas do arco. E o que são essas ondinhas do arco? É o seguinte, a gente tem essa alavanca entre o dedo indicador e o polegar, que são os principais responsáveis por essa pressão que a gente consegue impor sobre a corda. Eu estou tocando aqui, aí ó. E de novo, é. E aí, é o seguinte, essa habilidade a gente vai usar muito na nossa vida violoncelística, de pressionar e aliviar, certo? A gente impõe pressão e a gente alivia a pressão. A gente tem que controlar, dosar essa força que a gente impõe na corda. Então, o que são essas ondinhas do arco? É justamente isso, quando eu consigo fazer essa variação de dinâmica com essa variação de pressão. Então, saca só. O que eu fiz? Eu fiz isso, eu pressionei e logo eu aliviei, conseguindo fazer essas ondinhas, que eu chamo de ondinhas do arco. Então, olha só, eu vou fazer duas vezes. Um. E mais duas vezes. Agora eu vou fazer cinco vezes. E faz rapidinho mesmo, para você treinar essa pressão e treinar esse alívio da pressão. Faz rapidinho, para você deixar bem claro isso. Então, eu vou fazer dez vezes. Beleza? Quando eu coloco pressão, a dinâmica fica um pouquinho mais forte mesmo. Quando eu alivio, fica mais piano. Só que a dinâmica, ela não é só impor pressão e aliviar. A dinâmica também tem uma outra coisa, que é a velocidade do arco. Então, essas duas coisas que trabalham com dinâmica. Tem outro vídeo, meu fado de velocidade do arco. Então, é só. Você pode brincar de contar quantas vezes você faz uma ondinha no arco sol. Eu vou tentar fazer vinte vezes. Conta aí. Olha só que maravilha. Eu vou tentar voltar a fazer vinte vezes também. E agora eu vou tentar fazer muito rápido. Então, você pode brincar de fazer isso, que de quebra você vai conseguir ter mais habilidade neste ponto. Tá certo? Então, é isso aí. Até mais. E agora eu vou tentar fazer vinte vezes.